Hoje é bravão, pode par Mas o que que cê tá olhando aí velho? Que não deu pra você bregar na sua caminhão? Cê me amolou de cima e ainda não conseguiu entender Ficou uma quietinha na noite, tá melhor que você Mas já penso, se eu tivesse parado Ficou na carteira assinada, você não me deu Fazer que o meu sistema tá levantando E ficando em pesado, tudo que vai aqui no tempo Olha pra cara, tudo que tá de fato é merecido Agora nós me cupidimos, anda pilotando Nós conquistamos tudo aquilo que o seu pai te deu E agora por cima as pedigrida e tá me ligando E o mano se faz brincadeira, não entendeu por nada Tenta levar uma puta hora, hoje em dia tá escasso Puta negra, bonita e grande, uma luba litada Se a moçarela tá no vosso, ela lhe é que é um pedaço Ah, deixa eu te enrolar Só com as trevas do Cristian, olha a feira, não tem ninguém Coração gelada e a cadeira quadrada Um milhão na conta e um milhão de levada Tudo que você quer Nada Se a moçarela não arruma nada Coração gelada e a carteira quadrada Vai como seria se eu não tivesse nada 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 Passa visão Volta Família, temos Vais Então, vamos lá Vais E aí